Diante do aumento expressivo do número de casos, colocando em risco o sistema de saúde, decidimos, junto com o comitê gestor, adotar medidas mais restritivas para evitar o aumento do montágio. As medidas são as seguintes. Até o dia 30 de julho, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas das 8 da noite às 6 da manhã, de segunda à sexta-feira e durante todo o final de semana. Nos próximos finais de semana, os supermercados e hipermercados permanecerão fechados, podendo funcionar apenas no sistema delivery. O momento é de dificuldade, exigindo de cada um de nós um esforço adicional para que possamos voltar à normalidade o mais rapidamente possível.